João das Tropas E ainda se ouve na querência Quem traz em si a herança das tropeadas Segue na estrada honrando sua descendência Passou o tempo e o João virou semente Pra eternamente colher frutos que plantou Segue meu filho, o teu pai e teu avô Somos a tropa de amor que o João gerou O João das Tropas está vivo, não morreu Renasceu em cada nova geração Os seus recordos ficarão na memória E na história dos trofeiros deste chão É faca velha que xairada pega fio Mantendo o brilho sem se envergar ao tempo Nasce o que adora e ganha remendo no tempo Novo sustento pro sol é o cantar no vento É capim verde florescendo a primavera Fica na espera pra brotar e vir mais forte Um novo herdeiro nasce em cada partida Sangue tropeiro se renove e ganha vida Três gerações que vão seguindo seu legado De um passado que se exalta e se preserva O telurismo e a vergonha nos avós Seguimos nós mateando da mesma erva Olha meu filho, te presentearei um relho E um conselho do meu avô Que é uma prece Jamais esquece de honrar a tradição É obrigação e esta herança não envelhece Quando ouço os recordos do João Tropeiro Me sinto ao Taneiro porque Deus me fez assim Tenho orgulho do meu bisavô guerreiro Seu sangue tropeiro não morreu e corre em mim É faca velha que xairada pega fio Mantendo o brilho sem se envergar ao tempo Nasce o que adora e ganha remendo no tempo Novo sustento pro sol é o cantar no vento É capim verde florescendo a primavera Fica na espera pra brotar e vir mais forte Um novo herdeiro nasce em cada partida Sangue tropeiro se renove e ganha vida É faca velha que xairada pega fio Mantendo o brilho sem se envergar ao tempo Laço que adora e ganha remendo no tempo Novo sustento pro sol é o cantar no vento É capim verde florescendo a primavera Fica na espera pra brotar e vir mais forte Um novo herdeiro nasce em cada partida Sangue tropeiro se renove e ganha vida Vegada lo sustento pro sol é o cantar no vento Imagina elas,رف, dáremelo si o cantar no vento Obrigado.